Fala aí pessoal, beleza? Galera, eu tô trazendo aqui o primeiro vídeo falando sobre os limiteds do ZC gratuito Eu creio que vale a pena trazer isso pro canal Eu vou trazer vários vídeos pra vocês depois que o canal voltar à rotina, tá bom pessoal? Porque tem muito vídeo pra gravar ainda de item gratuito de evento Então eu vou gravando pra vocês aí, né galera? Depois que eu terminar de gravar o que eu devia ter gravado há algum tempo Eu vou começar a gravar pra vocês isso aqui, porque na minha opinião vale muito a pena Então pessoal, muitos já sabem o que é o GC, né galera? Os ZC itens limited Muitos, né galera, estão fazendo item GC pago Mas também muitos estão fazendo o GC gratuito Como vocês podem ver esse chifre aqui, ó Todos eles, né galera, eu peguei gratuitamente Onde você vai lá, né galera, vai estar disponível uma certa quantidade de cópia Onde você pode, né galera, clicar e comprar Como vocês podem ver, eu consegui 31 desse daqui, tá bom? Então pessoal, vai ter mais dois itens gratuitos Existem muitos, pessoal, por dia gratuito, tá bom? E como existe muitos pagos também Eu vou trazer pra vocês, né galera, os que tem data, horário pra sair Então pessoal, hoje pessoal, esses dois itens aqui que eu vou mostrar pra vocês Vão ser gratuitos Mas vocês tem que saber uma coisa, pessoal Tá tendo um problema de bot Onde as cópias esgotam, pessoal Tipo, 100 mil cópias esgotam, pessoal Em 5, né galera, 7 minutos Então esgota muito rápido Por causa desses bot Então alguns vendedores, né galera, aí Muda de ideia, né galera Ia ser gratuito, mas acaba que eles mudam pra pago Mas é um pouco raro isso acontecer Esses dois itens que eu vou mostrar pra vocês Eles vão ser gratuitos aí, tá bom? Esse item aqui, galera, o primeiro item Que é essa coroa aqui, bem legal Como vocês podem ver É um item gratuito Vai ter 30 mil cópias Tá bom, pessoal? Vai estar disponível no horário brasileiro de Brasília Às 18 horas e meia Tá bom? Então se você vem na página, pessoal Antes disso, né galera E na hora que der 18 horas e meia Você fica atualizando a página, pessoal Igual doido aí, tá bom, pessoal? Até mostrar aqui, né galera A quantidade, né galera De cópias disponível E vai marcar aqui, né galera Que tá escrito Limited U Aí você vai ter que comprar o mais rápido possível E galera, são 30 mil cópias Isso, galera Essas 30 mil cópias Vai esgotar, galera aí Em cerca de 1 a 2 minutos No máximo, pessoal Vai esgotar muito rápido, galera Então, às vezes, pessoal Você não vai conseguir ganhar Porque é muito rápido que esgota, tá bom, pessoal? Então se você não conseguir ganhar Não fica triste, pessoal Que tem muitos e muitos Limiteds gratuito Que lança todos os dias, tá bom, pessoal? Então se você não pegar nesse aqui Você espera, vai lançar mais, tá bom? Então, pra você ter a chance De ganhar esse item aqui, pessoal Vai ter 30 mil cópias E vai desbloquear, pessoal Pra você poder adquirir gratuitamente na loja Às 18 horas e meia Horário de Brasília Fica aqui antes desse horário Na hora que der 18 horas e meia Você atualiza a página E tenta comprar, tá bom? O segundo item, galera Essas orelhas aqui Como vocês podem ver É um item que vai ter, né, galera 10 mil cópias Um item gratuito Eu só vou trazer pra vocês, né, galera Que foi, né, galera Mostrado que vai ser gratuito, tá bom? Os que são pagos Não me interessam Vou trazer só os que for gratuito Pra vocês, tá bom? Se o criador não mudar de ideia Vai continuar sendo gratuito, tá bom? Esse item vai ter, né, galera 10 mil cópias É um pouco menos, né, pessoal Então vai esgotar aí Em alguns segundos, tá bom, pessoal? Creio que vai esgotar, né, pessoal Em menos de 1 minuto 30 segundos Já deve esgotar Essas 10 mil cópias Tá bom, pessoal? Então esgota muito rápido Esse item vai estar disponível Pra você adquirir gratuitamente Aqui pela loja No horário de Brasília Às 21 horas Tá bom, pessoal? Então às 21 horas em ponto Você fica atualizando Igual doida aqui a página Pra você ter a chance, né, galera De comprar o item Vai esgotar em questão de segundo Tá bom, pessoal? Se você não conseguir Não fique triste Porque tem mais itens Tá bom, pessoal? Então, né, pessoal Às 21 horas Você vem aqui nesse item E atualiza E tenta pegar uma cópia Tá bom, pessoal? Os dois links Dos dois itens Vai estar na descrição Se vocês querem Que eu gravo, galera Mais vídeos disso aqui Avisando vocês Deixa aquele like Comenta aí Que é muito importante Esse vídeo aqui Não vai ter notificação Então eu vou saber Se vale a pena, né, galera Gravar mesmo Porque como é um vídeo Que não vai ter notificação O pessoal que tiver interesse mesmo Vai clicar nesse vídeo aqui Tá bom? Então inicialmente, pessoal Esses dois itens Vão estar disponíveis Nesses horários Que eu mostrei pra vocês aí Vê nesses horários Certinho E tenta pegar, né, galera Aí, a cópia gratuitamente Se os criadores Não mudar de ideia Os itens vão ser gratuitos Algumas vezes Né, galera Aí, o criador muda de ideia E o item acaba sendo pago Tá bom, pessoal? Então vocês têm que prestar atenção Nisso, tá bom? Mas é isso, galera Vou ficando por aqui Se vocês querem mais vídeo Falando, né, galera Horário de novos itens Limited que vai sair É só vocês deixar o like Porque dá pra gravar Muitos vídeos, tá bom? Então é isso aí, pessoal Ficando por aqui Nessa e até o próximo vídeo